Na hora que o baile tava lotado, tu me arrastou pro beco apressado E nem deu tempo de eu dizer muito prazer E rolou putaria o tempo inteiro, e eu já doida pra te dar o papo reto Então com meu olhar no seu, resolvi dizer A moral, tô boladão, o novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu piro Bota, 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 bota a mão no meu piro Bota, 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 bota a mão no meu piro Vou gato cano, vou gato cano, você fica na minha frente O meu piro vai surrigando Vou gato cano, vou gato cano, você fica na minha frente O meu piro vai surrigando Bota a tereca pra cima e pra baixo, bota a tereca de baixo e pra cima Faça a tereca no meio do baile, joga a tereca na cara dos criam Nozinha, meu boqui de puttaria Novinha, é um pouquinho de pontaria Tá cabo, saca, buceta no pau Senta, buceta no pau Vai sarrando a buceta na pica Vai sarrando a buceta na pica Na hora que o baile tava lotado Tu me arrastou pro beco aprechado E nem deu tempo de eu dizer muito prazer E rolou putaria o tempo inteiro E eu já doida pra te dar o papo reto Então com meu olhar no seu, resolvi dizer A moral, tô boladão O novinha vou falar pra tu Banda, 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 banda a mão no meu peru Banda a mão no meu peru Banda a mão no meu peru Banda, 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 banda a mão no meu peru Vou gato cano, ah, ah Vou gato cano, ah, ah Você fica na minha frente o meu peru É o BGD aí, amor Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Você fica na minha frente o meu peru Vai surrigando Bota a xereca pra cima e pra baixo, bota a xereca de baixo e pra cima Possa xereca no meio do baile, joga a xereca na corria dos cria Bota a xereca pra cima e pra baixo, bota a xereca de baixo e pra cima ça xereca no meio do baile, joga a xereca na corria dos cria Ponu, ponu, ponu putou na xerá, xerá, xerá Nozinha, de um pouquinho de puta ali Novinha, é um pouquinho de pontaria Taca buçaca buceta no pau Vai sarrando a buceta na pica